Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem bacana que são de algumas plantas que eu fiz através de estacas de galinhos, tá? Antes eu quero deixar essa imagem para vocês que é da plantinha Major Gomes, que muitos consideram como um mato, mas olha gente que flor mais linda. Ela é comestível, ela é uma punk, mas é maravilhosa. Então vamos lá, a primeira planta é essa daqui, que eu pesquisei o nome e ela tem vários nomes na verdade, e um deles é sapatinho de jardim. Ela dá uma flor vermelha, que parece um sapatinho, acredito que esse seja o nome, né? E aí tá algumas estacas que eu já fiz da minha planta mesma para poder fazer uma cuia. Eu quero encher essa cuia com ela, então eu quebrei vários galinhos e coloquei para fazer novas mudas. Essa daí também foi pura estaca. Gente, ali tem uma tentativa de enxerto, que eu não sei se vai dar certo ou não. A primeira vez que eu faço, eu tava testando, que é da rosa do deserto da minha mãe, tá? Depois eu falo sobre esse enxerto aí. Então essa é uma estaca da rosa dela que eu podei, e é uma mudinha que eu fiz para mim através de um galinho, de uma estaca. Outra plantinha que eu encontrei na rua, várias estacas de uma pessoa que podou e jogou na rua, é essa daí, que é o gerânio. Esse não é o pendente, é aquele que é, forma uma arvorezinha mesmo, mas olha que coisa mais linda, gente. Eu adoro essa plantinha e fiquei muito feliz quando eu encontrei esses galinhos. Essa também é uma planta que eu gosto muito, que é o bambu da sorte. Aliás, essa daí eu já tenho que replantar, ela tá bem feinha nesse vaso, mas é uma planta muito bonita que eu consegui através de estacas, tá? Vou dar uma dica pra vocês agora, olha que bacana. Você pode pegar vários galinhos dela e colocar dentro de um pote de vidro, uma garrafinha, nesse caso é uma garrafinha de leite de coco. Coloca pedrinha e coloca água. Não deixa a água ultrapassar as pedras, que assim você evita ter problema com o dengue, tá? Então você pode colocar pra decorar tua casa. É uma planta muito bonita que você pode ter tanto em terra quanto em água. E ela fica muito linda, gente. Olha quantas raízes ela formou ali. Aqui eu tenho um pneu com duas plantas lindas, que é a cistácea e a trapoeiraba roxa. As duas eu coloquei nesse pneu através de estacas, mas a que eu trouxe pra minha casa que eu fiz muda de estaca foi a trapoeiraba. A cistácea eu comprei mudinha, tá? Mas aí você pode destacar ela também, destacar os galinhos e colocar que ela pega muito fácil. E a trapoeiraba também, gente. E olha que dica bacana pra você colocar no pneu e decorar a sua casa. Detalhe que esse pneu não é furado, tá? E eu rego ela duas vezes por dia, não tem problema nenhum. Elas não apodrecem, não tem esse problema aqui. Aí também, outra mudinha que eu fiz através de estacas. Eu peguei estacas da planta da minha mãe, que é o Coleus. Gente, essa planta é maravilhosa. Ela tá um pouquinho murcha aí, porque eu não tinha regado ainda, tá? E ela tá no sol, então ela murcha, mas depois que joga água, ela volta ao normal. Então, foi mudinhas que eu fiz através de estacas. Coloquei apenas no substrato e olhei como ela enraiza muito fácil. Outra mudinha de planta que eu consegui através de estaca foi o tostão, ou o dinheiro em penca, tá? Peguei só um galinho, gente, e ela pega muito fácil e é uma planta linda, né? Eu acabei de descobrir que tem outras cores e eu tô louca pra aquela que é a cor da rosinha, muito linda. Aí também é tostão. É bom você fazer várias mudas dele, porque ele também morre muito fácil. Se você esquecer de regar, ele morre muito fácil, tá? Então, não pode deixar de regar ele. Se você for viajar e deixar sem regar, ele vai morrer, tá? Infelizmente. Mas é linda demais essa planta. E essa é minha mais nova mudinha de estaca, que é uma estaca de 11 horas, que já pegou. Ela já enraizou, tá bem firminha. E logo eu vou estar plantando ela, que eu trouxe lá da casa da minha mãe também. Não tinha nenhuma 11 horas. Tentei fazer muda através de semente, mas não deu certo. E agora eu tenho essa estaquinha. E não sei dizer se é estaca, mas eu fiz muda do meu cacto-orelha de Mickey através de uma... Como que eu posso dizer? Um pedacinho dele. Apenas um pedacinho desses daí. Eu destaquei e coloquei na terra. E ele enraiza super fácil, gente. E olha como ele tá lindo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me despeço de vocês com essas imagens desse passarinho que apareceu enquanto eu gravava. E olha que lindo, gente. Eu adoro escutar eles cantando. Eu o dia inteiro cantando aqui em casa. Não tenho passarinho preso. É todos soltos. Eu coloco comidinha pra eles. E eles sempre estão me visitando aqui. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.